Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel Chaves, sou professor de Química e esse aqui é só um dos 18 mapas que eu fiz para revisar e resumir toda a Química Básica, que é o começo da Química Gerar 1. Se você quiser ver a aula completa com todos esses mapas, mais aulas complementares aprofundando cada um dos pontos desse mapinha conceitual que a gente vai fazer, aulas de exercícios, todos esses links estão na descrição. E tem também o link mais atualizado, se você for um professor ou for um estudante e quiser baixar esse mapa para você imprimir e estudar na sua casa de forma gratuita. Beleza? Todos os links na descrição. Vamos para o mapa? Beleza, então agora a gente vai ver tratamento de água e esgoto, cromatografia, depois a gente entra num outro assunto aí, terminando parte de separação de misturas. Então, tratamento de água e esgoto, pessoal. Eu tenho uma aula no meu canal, eu comento bastante aqui, vou construindo parte por parte do tratamento de água e esgoto. A gente vai focar aqui nessa parte, nesse resumo, nos métodos de separação de misturas que tem nesse tratamento de água, que é toda essa parte aqui, e no tratamento de esgoto. Então, a gente vai ver a coagulação, floculação, aqui está o sentido do rio. Aqui, quando está chegando o rio na cidade, tem a coleta da água para fazer o tratamento, e lá no final do rio tem o descarte do esgoto tratado. Então, o ideal é ter a coleta aqui de água no início, coletar essa água, tratar, levar para a população, e ter 100% do esgoto coletado aqui, indo para essa galeria laranja, amarela aqui, ir para o tratamento de esgoto e tratar 100% do esgoto e descartar esse esgoto tratado. Então, coletar 100% e tratar 100% do esgoto é isso. Quais são os métodos de separação de misturas que a gente vai ver no nosso mapa? Coagulação, floculação, aqui no começo, decantação, filtração, adsorção. Aí a gente vai comentar da cloração, floretação e pós-alcalinização. Aí esse todo é o tratamento de água. A água vai para o reservatório e chega na cidade para as pessoas, para mim, para você. Essa água é utilizada para a gente beber, utilizada no nosso banho, no nosso vaso sanitário, nas indústrias e é produzido esgoto. Esse esgoto tem que ser coletado e vai para ET, estação de tratamento de esgoto. Então, aqui é a ETA, estação de tratamento de água, que é ET, estação de tratamento de esgoto. De novo, eu tenho isso bem devagar, com calma, no meu canal, numa aula bem completa. Eu comento sobre as pessoas que estão sem abastecimento de água, sobre como que é o problema das pessoas que têm esse descarte inadequado de esgoto, que é para metade da população brasileira. O esgoto é despejado sem tratamento, causando uma série de problemas. E aí na ET, que é o ideal, que era para todo mundo ter, mas o Estado gasta demais, sendo que tem 100 milhões de pessoas no Brasil, metade sem tratamento de esgoto. Então, o Estado tem que gastar mesmo, tem que construir essas ET, contratar pessoas para resolver esse problema aqui. Não dá para ter austeridade fiscal e não resolver os problemas, né? Se sua casa aí estiver com esgoto vazando na sua casa, você não vai dar um jeito, fazer um empréstimo, dar um jeito para resolver isso? No Brasil, a mesma coisa. Então, como que é a ET, né? Gradeamento vai ser um método aqui de separação de misturas, desarenação, decantação primária, decantação secundária, e a flotação e a densadora. A gente vai ver isso com calma, beleza? Então, aqui estão as aulas, né? A aula 38 da playlist de Química Básica e a aula 39 com exercícios aí, focado nas partes de separação de misturas. Então, aqui está o nosso mapa e deixa mais didático você entender o tratamento de água. Então, vamos lá. A primeira parte aqui vai ser entender a simulação do tratamento de água num becker. Isso aqui é feito em sala de aula, é feito em laboratório, é uma simulação. Então, em vez de ser na cidade, a gente vai simular no becker. Aí tem a simulação do tratamento de água, uma simulação de flotação, a filtração e a absorção. Aí depois a gente vai para o tratamento de esgoto e vê as reações com detalhe aqui. Beleza? Então, esse vai ser o caminho aí. Então, parte 1, a simulação aí do tratamento de água. A gente pega a água com terra e o que tem aqui? Aí você coloca no seu resumo. Micro-organismos, metais pesados, né? Diversas coisas. A gente quer remover esses resíduos sólidos e matar os micro-organismos e tirar cheiro e gosto da água. Então, vamos lá. Primeira coisa, adição de um agente coagulante, que são essas bolinhas brancas, com adição vigorosa. Você adicionou esse agente coagulante e você está fazendo o quê? A coagulação. Até agora você não separou nada. Você adicionou aqui um agente coagulante para grudar, aglutinar essas partículas que estão em suspensão aqui nesse líquido. Beleza? Aqui a gente tem o R1. A gente vai ver já essa reação em mais detalhes no final do mapa. Mas essa aqui, na adição do agente coagulante, tem uma reação 1, que é esta daqui. A gente tem que conhecê-la, que é adicionado lá na estação de tratamento de água. Sulfato de alumínio, uma base. Então, aqui eu coloquei uma base bem simples, que é hidróxido de sódio, mas às vezes é adicionado um óxido básico, outra base, outra coisa. Mas o importante é, sulfato de alumínio reagindo com uma base e formando hidróxido de alumínio. Esse hidróxido de alumínio aqui, ele é um sólido gelatinoso que vai ser esse agente coagulante. Então, o que é esse agente coagulante? É o hidróxido de alumínio. Também é formado um sal como subproduto aqui, né? É uma reação de dupla troca. O sulfato vai para o sódio, o hidróxido vai para o alumínio e forma esse cara aqui. O hidróxido de alumínio em água, ele reage, esses reagentes reagem, forma esse produto. E é esse cara aqui, de verdade, que atua como o sólido gelatinoso. O AL, parênteses, OH, fecha parênteses, 4 menos. É esse cara que é o hidróxido gelatinoso. Às vezes pode mostrar só esse e falar que é esse cara aqui, mas na verdade é o hidróxido de alumínio em água, formando esse produto e esse produto que funciona como o hidróxido gelatinoso, tudo bem? Além disso, essa reação, se você observar, ela deixa o meio ácido R2. Por que R2? Porque isso vai ser resolvido lá no final. Então, aqui no começo, o que a gente viu aqui no nosso mapa, no nosso resumo? Que a coagulação, ela forma o hidróxido de alumínio e deixa o meio ácido que vai ser resolvido lá no final. Beleza, esse sólido gelatinoso vai causar a floculação. Então, olha só a mudança de cor aqui. Aglutinou, formou os flocos, então a reação de coagulação é o processo 1 e a agregação, a formação de flocos é o processo 2. Então, aqui, formação de flocos, tudo bem? Esses flocos aqui, eles são mais densos, eles começam a se aglutinar e vão ao fundo, ocorrendo a decantação. Sedimentos ao fundo, a gente tem esse líquido e coleta esse líquido. Na estação de tratamento de esgoto são tanques, no fundo do tanque fica esse sólido, em cima do tanque é coletado água superficial. Um outro processo que também é feito nas estações de tratamento de água é a flotação. Então, o que é? Adição aqui de, na água que veio, que foi captada do rio, adição de micro bolhas de ar, né? Então, aqui, em vez de ser bolinha branca de um agente coagulante, é adicionado bolhas de ar. Essa bolha de ar, por adesão aqui, vai formar uns coagulados, né? Que são parecidos com flocos, mas não uso o termo flocos, pensa nesses coágulos aqui, né? Uma espécie de floco, só que aí, como eles são formados por bolhas de ar, eles vão se aglutinar e formar uma espuma sobrenadante. Esse processo aqui é a flotação. Então, veja que a gente conseguiu remover todo aquele sólido, toda aquela matéria ali, que estava em suspensão. Na decantação, vai ao fundo. Na flotação, vai acima, através da formação de uma espuma sobrenadante. Aqui, adiciona bolhas de ar por baixo. Aqui, você pode adicionar, de qualquer forma, sobre a agitação, o agente coagulante. Beleza, a gente quer o líquido. Então, aqui, a gente coleta o líquido superficial por cima. Aqui, a gente coleta o líquido que está por baixo, porque a gente não tem interesse nessa espuma sobrenadante. Nas estações de tratamento, fica um pass para remover essa espuma. Fica removendo a espuma e coletando aqui, num nível intermediário, a água. Beleza, agora a gente tem uma água, ainda com sedimentos, substâncias indesejadas e micro-organismos. Mas a gente removeu o grosso desse sólido, dessa terra, dessa areia, que veio do rio, beleza? Então, tá. A gente tem que remover agora o quê? Os restos de sedimentos e essas substâncias indesejadas que dão cor, gosto e aroma ruim para a água que está sendo tratada. A gente vai fazer um filtro aqui. Então, vai ter a filtração e a absorção. Lá na estação de tratamento de água, são grandes filtros, né? Não é esse filtro de papel aqui, mas na nossa simulação, no nosso mapa conceitual, a gente coloca um papel de filtro com, de baixo para cima, né? Algodão, areia, cascalho, carvão ativado. E aí, o que vai acontecer? No papel de filtro, vai ficar retido o resto dos sedimentos sólidos. Então, caiu no Enem lá, né? Onde que é removido grande parte da matéria sólida? Na decantação, na flotação, na filtração, é removido só o resto dos sedimentos. Aqui no carvão ativado que a gente utilizou, vai ser removido essas substâncias, né? Que dão gosto, que dão cor, que dão cheiro ruim para a água. Na nossa casa, a gente utiliza velas, né? Naqueles filtros de barro, ou até nos filtros modernos, dentro dessas velas, né? Para filtros, tem carvão ativado. Então, o carvão ativado, ele faz o quê? Ele remove aquele gosto, aquele cheiro ruim, que pode vir mesmo de uma água, que está boa para consumo, que está potável, que chegou na nossa torneira, mas por causa do trajeto, por algum outro problema, pode chegar com cheiro e com gosto ruim, a gente utiliza essas velas, esses filtros, para o carvão ativado remover essas substâncias de... para remover essas substâncias desagradáveis. Então, o filtro está aqui, faz a filtração e a adsorção. A filtração pelo papel de filtro e a adsorção, processo 5, no carvão ativado. Como que o carvão ativado retém essas moléculas? Através de poros grandes e pequenos. Então, as moléculas grandes ficam retidas aqui nos poros grandes, as moléculas pequenas conseguem entrar e ficar retida nos poros pequenos. Aqui tem interações intermoleculares, tá? O carvão ativado é apolar, vai reter essas moléculas apolares também. Então, fenóis, substâncias apolares, que não era para estar ali na água, vai ficar retida por interação intermolecular nesse carvão ativado. Processos 4 e 5. Beleza, coletamos a água. Agora a água está sem cheiro, está sem gosto, está sem sedimentos, mas ainda tem o que aqui? Um meio ácido, lá do processo 1, que a gente viu, e micro-organismos. Aí a gente faz a pós-alcalinização, floração e floretação, processos 6, 7 e 8. No processo 6, após a alcalinização, você adiciona uma base para deixar a água no pH adequado, 6, 7, próximo da neutralidade, um pouquinho ácida, mas não muito ácida como ela está. Na cloração, adiciona, por exemplo, água sanitária. Então, coloca um pouquinho de água sanitária para matar os micro-organismos. E na floretação, a gente teria que colocar o sal ali que faz essa floretação, tudo bem? Na quantidade certa e misturar bem. Então, a gente viu todo o tratamento de água, desde quando pega uma água com sólidos, micro-organismos, substâncias indesejadas, até ter água potável. Isso aqui seria uma simulação. No final, daria para beber essa água, mas não é o adequado a gente simular isso e beber nessa simulação, tudo bem? Então, está aqui o nosso mapinha. Agora, vamos ver as separações de misturas no tratamento de esgoto. Qual que é a legenda aqui dessa figura? Em laranja aqui, na caixinha, está um procedimento de separação de misturas que tem no tratamento de esgoto. E a caixinha cinza com texto roxo são subprodutos de interesse no tratamento de esgoto. Então, beleza. Vamos supor aqui que a nossa cidade coletou 100% do esgoto, foi para essa tubulação e esse esgoto vai para a primeira parte aqui da separação de misturas, que é o gradeamento. Aqui no gradeamento é uma grade mesmo para reter sofá que veio no esgoto, reter resto de preservativo, reter plástico, reter coisas que foram jogadas no vaso, nos corpos hídricos, que são muito grandes. Então, o gradeamento é uma peneira gigante, uma grade gigante para reter esses objetos muito grandes. Beleza. Aí, fez o gradeamento. Aí, no primeiro tanque aqui tem a desarenação, porque como vem muita areia aqui desse esgoto que foi coletado, tem um primeiro tanque aqui para fazer uma espécie de decantação e o sólido e essa areia para o fundo. Beleza. Aí, vai aqui para os primeiros tanques, então uma sequência de tanques, onde vai ter uma decantação primária, onde aquela matéria orgânica, né, pezes, crementos, vão ir para o fundo, tudo bem? E aí, eles vão para o fundo e a água vai ficando cada vez com menor quantidade de matéria orgânica e resíduos. Então, está vendo que está tendo aqui no processo um clareamento. A água sai desse tom mais escuro, o esgoto sai desse tom mais escuro, até ter um tom mais claro. Então, ela vai clareando. Então, na primeira aqui na decantação primária, isso para o nosso nível médio vestibular, está tendo várias coisas aqui para quem for fazer curso técnico e não é interessante para a gente. Aqui na decantação primária, a matéria orgânica vai ao fundo, né? Essa matéria orgânica chama lodo. Então, embaixo tem uma tubulação que vai coletar essa matéria orgânica, que vai coletar esse lodo e vai para uma ETL, estação de tratamento de lodo. Então, tem a ET, estação de tratamento de esgoto, que você trata o esgoto. Esse lodo que vai ao fundo, tanto aqui quanto na decantação secundária, ele vai ser coletado e vai ser tratado uma ETL, estação de tratamento de lodo, que a gente já vai ver. Então, foi a matéria orgânica para o fundo, a água foi clareando, chega no tanque de aeração. O que é o tanque de aeração? Vai ser produzido bolhas aqui, vai borbulhar ar. Para quê? Para encher esse esgoto, já depois da decantação primária de ar, para os micro-organismos que utilizam ar, os micro-organismos aeróbicos, degradar essa matéria orgânica e ter cada vez menos matéria orgânica no processo. A água vai clareando. Então, degradou, os micro-organismos fizeram esse trabalho aí para a gente. Vai para outro tanque de decantação, decantação secundária. Ainda tem um pouco de matéria orgânica que vai ao fundo, né? Ainda tem lodo indo ao fundo, que vai ser coletado aqui por essa tubulação. A água vai clarificando por causa dessa ação de decantação, de micro-organismos que ainda estão lá. Ela, clarificada, agora livre desse acúmulo de matéria orgânica, livre desse lodo, ela é descartada no rio. E aí, essa água, né, que vai ser descartada no rio, ela não é própria para consumo, mas alguns caminhões podem pegar essa água e utilizar como água de reuso. Então, essa água, no final do tratamento de esgoto, que não é própria para consumo, ela é descartada no rio, né? Mas agora ela está muito melhor do que você descartar matéria orgânica no rio, que ia causar eutrofização e diversos problemas aqui, né? Esgoto, doenças. Agora ela pode ser descartada no rio de forma mais tranquila. E alguns caminhões podem pegar essa água para irrigação pública, irrigação de pequenos jardins, através da água de reuso. É um subproduto aí, né? Da estação de tratamento de esgoto. É um produto direto, na verdade, né? Mas eu estou chamando de subproduto aqui, não sei se é a termologia mais correta, mas é um produto que você pode usar aí nos jardins públicos na cidade. Água de reuso. Não é própria para consumo. Beleza. E agora a ETL, estação de tratamento de lodo. O lodo foi catado aqui por essas tubulações. Esse lodo da decantação primária, que é mais denso, ele vai para um adensador para concentrar ele. Ele concentrou, ficou uns blocos, uma pasta. Vai para o biodigestor. Aqui dentro do biodigestor não tem entrada de oxigênio, tudo bem? E aí os micro-organismos vão começar a degradar essa matéria orgânica sem oxigênio. Como é sem oxigênio, são micro-organismos anaeróbicos. Importante, eles vão, nessa degradação, produzir gás metano, que é um subproduto de interesse aqui para a gente. Esse gás metano pode ser utilizado como fonte de energia. Além desse lodo da decantação primária, tem esse lodo mais ralinho, tem esse lodo mais ralinho da decantação secundária, que vai para um tanque de flotação. E aí como ele é mais ralinho, ele fica aqui por cima, as pás giram, coleta esse lodo também e leva para biodigestores. Aí nos biodigestores os micro-organismos produzem gás metano, mas ainda vai sobrar um sólido que é prensado, dentro da prensa aqui, bem pequenininha prensa, e forma esses cubos, desidrata, aquece esse lodo. E aí forma a torta de lodo, que pode ser utilizada como adubo, fertilizante natural. Então essa torta de lodo, o resto aí tem vários, tem muitos compostos nitrogenados, muito carbono aqui nessa torta de lodo. Pode ser utilizada de alguma forma em algumas culturas como adubo, e o gás como fonte de energia. Inclusive isso daqui pode ser feito em menor escala, por exemplo, o cara tem porcos, os porcos fazem as excretas, vira aquele chiqueiro, aquela lama cheia de cocô de porco, ele pode fazer um sistema parecido para colocar esse cocô de porco dentro de sacos, tem isso, passa no Globo Rural, passa nesses programas rurais, né, o pequeno produtor de suínos lá de porcos, fazendo sacos cheios de fezes desses porcos, e aí os sacos aumentam de volume devido à produção de gás metano, e ele utiliza esse gás metano na sua fazenda, né, como combustível, de fogão e outras coisas. Então esses biodigestores, eles são usados também com restos de alimento, fezes de animais para produzir gás metano, e esse resto de matéria orgânica como adubo. Então beleza. E aí as reações aqui, pessoal, um zoom aqui para quem está querendo ver, aquela reação de coagulação é aqui a primeira, que deixou meio ácido, e lá no tratamento de água tem a pós-alcalinização, né, pós-adicionar uma base para corrigir esse excesso de ácido. Se você quiser se aprofundar, dá uma olhada na aula 38, na aula 39, que eu falo com mais calma, entro em mais detalhes. Beleza? 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 Obrigado.